Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Não sei como é que tá a resolução da câmera ou mexi um pouco no programa, mas enfim, né? Espero que esteja ok, eu vou descobrir na prática quando for ver o vídeo depois. Esse vídeo aqui vai ser uma oficina de criação de personagens, ou seja, uma OCP. E o tema elencado pra ele é os limites da imaginação. O que eu acabei de pensar, na verdade. Então eu vou elaborar agora, porque eu pensei em algumas coisas. Bem, a imaginação é uma coisa que é dito como ilimitada, ou quase como infinita. Mas da verdade, da verdade, ela é muito grande, ela é gigantesca, ela é tão massivamente gigante, tão massivamente grande, que aparentemente ela é infinita. Assim como o próprio infinito, é um conceito que é tão gigantesco que a gente dá o nome de infinito. Mas o infinito pode ser finito. Mesmo que ele demore muito pra acabar. A imaginação é a mesma coisa. Eu vou falar um pouco do que ela composta também, né? Mas de um modo ou de outro, pensa num alfabeto. Tem 20 letras. 20 algumas, eu não sei quantas letras do alfabeto. Sei lá, 20, quase 30 letras, vai, eu não lembro. Ou você pode pegar os ideogramas chineses, vai, daí você vai ter mil letras. Eu não tenho a mínima ideia. Enfim, pensa numa coisa básica, assim, um limite. Tipo, número é mais fácil, 0 a 10, tá? Tá, temos 10 números. Imaginação nada mais é, nada menos, nada mais, do que a organização desses elementos que a gente adquiriu. É como a gente organiza, ordena e coloca eles na realidade. Tipo, se você tem 10 números e você coloca apenas 3, e organiza eles de infinitos modos até acabar, e acaba mesmo, ou a quantidade de possibilidades que eles têm, né? Que vai dar até o 999. Exatamente, o 999 é o limite de organização de 3 números. Quando você tem uma linguagem simbólica ou não simbólica, você tem um limite que é quantas possibilidades tem de se imaginar alguma coisa ou de se realizar alguma coisa. A imaginação é a mesma coisa, só que o alfabeto da imaginação não tem 3 números. Eu não tenho a mínima ideia quantos símbolos ou quantos números tem o alfabeto da imaginação. Mas eu sei que ele se organiza do mesmo modo, como esses 3 ou 2 números específicos, que tem um limite específico de alocação no espaço. A imaginação é a mesma coisa. Ela aloca, dinamicamente, elementos específicos, em lugares específicos, dando um resultado diferente, porque é sempre diferente, tipo, o 999 é diferente de 998, que é diferente de 728. E você pode ter, por exemplo, o número 9 alocado em 798, e é diferente de 998, porque, mesmo que tenha os mesmos elementos. A imaginação é a mesma coisa, só que com o alfabeto potente, de palavras, de realidade, de sentido, de linguagem, de razão, junto à sensorialidade, junto à arte. Eu diria que é a culminância do pensamento linguístico com a amálgama do pensamento linguístico, junto ao pensamento sensorial, junto ao pensamento racional, junto ao pensamento artístico, digamos, esses 4. Então, razão, arte sensorial e linguagem. Isso molda o que é a imaginação. A imaginação é composta desses 4 elementos, digamos, nessa teoria aqui que eu estou elaborando. Que pensamento aí do caso é do Filosofia Viva, né? Estou falando de outra área. Mas, voltando. Então, tem limite? Tem limite. Qual o limite? A gente percebe muito fácil. Por exemplo, a gente não consegue imaginar uma nova cor. Imagina uma nova cor. É o limite sensorial. Porque bate no limite. Imagina uma nova linguagem. Você pode expressar a sua vocalidade em todas as frequências vocais que você possui. Mas tem limite vocacional. Você não consegue expressar palavras em certas tonalidades, em certos tons. Você não grita em certos tons. Você não fala em certos tons. E você não ouve certos tons. Então, tem um limite sensorial da imaginação. Que é a própria apreensão. Enfim, a gente não imagina uma nova cor. Como a gente não consegue perceber uma nova cor. A gente não consegue expressar uma linguagem que não esteja dentro do campo da nossa expressão. E também tem o limite de racionalidade. Ou de representação. Porque a gente só pode representar artisticamente aquilo que está dado na realidade. Ou seja, aquilo com o que a gente consegue se relacionar, sensorializar, experienciar. Então, tem um limite da imaginação que é também baseado no quanto a gente consegue representar e pôr em simbologias. A gente pode pensar, racionalmente, a gente pode ter uma simbologia abstrata ao infinito. Mas mesmo a abstração simbólica não é infinita. Por exemplo, como eu falei, a gente tem uma potência limitada de expressão física, de expressão sensorial, de captação e de reprodução dessa sensorialidade através de uma linguagem de, digamos, de efeito colateral ou de causa e efeito onde a gente recebe os estímulos do meio, computa isso na gente e reproduz isso no meio. Ou seja, dá uma vazão como efeito colateral no meio. Se a gente pensar que a abstração é infinita, tem que pensar nos limites físicos, que são os limites materiais. Os limites materiais são ou não são finitos? A gente tem energia infinita para ter uma abstração infinita? A gente tem um tempo de vida infinito para ter uma abstração infinita? A gente tem um limite de computação de memória, computação de compreensão do mundo infinito, de fato? Não. Na verdade da verdade, é extremamente limitado. é atrofiado. A gente é um ser humano ou uma espécie humana com limites muito bem definidos. Embora aparente ser infinito, é só uma aparência de infinito. A imaginação é a mesma coisa. é uma espécie de é grande, é muito grande, é muito potente, é muito amplo, extrapola muito a nossa capacidade de enxergar, porque a abstração é um campo do, digamos, do ultra sensível, do ultra imaginável, mas ela bate na parede. Ela bate na parede. E bate mesmo. A moral, os comportamentos intelectuais, a episteme, a racionalidade em si, o modo cultural como a gente significa e entende o mundo, o enrijecimento do mundo, o enrijecimento do significado, é o limite. Quando você escreve uma literatura, você está usando palavras, você está usando uma base cultural que você aprendeu, enfim, na sua cultura. Se você nasce na China, você se expressa como um chinês. Você escreve como um chinês, você age como um chinês. Se você nasce no Brasil, você age como um brasileiro, você expressa como um brasileiro, você pensa como um brasileiro. Como o mundo é globalizado, a gente tem uma certa sincronicidade cultural entre culturas. Mas, por exemplo, se você for falar com um cara que é aborígene, você não vai entender. Se o aborígene for isolado da sociedade, ele não vai te entender. Vai demorar para ter uma sincronicidade de comunicação e o idioma seja literalmente coadunado. Ou seja, exista de fato um diálogo. Vai demorar. Vai ter todo um, digamos, é um processo, né? Vai ter um tempo para essas coisas conseguirem se estabelecer. E mesmo assim, as duas linguagens que estão se comunicando são limitadas. A fusão delas é limitada. E a imaginação é limitada. Tudo tem uma fronteira final. A forma como um todo, tirando do humano, tirando do antropocêntrico, que é os elementos químicos, tem um limite de elementos químicos, tem um limite de calor, tem um limite de frio, tem um limite de velocidade, que é a velocidade da luz, que a gente chama. Tem um limite, bom, não sei se é limite mesmo, eu suspendo o juízo quanto a isso, mas a gente chama de limite. Tem um limite de vida, tem um limite de existência, de começo, meio e fim. Se isso é infinito ou não, o infinito é a mesma coisa que o limite, porque o infinito é o limite do infinito, digamos, querendo ser paradoxal aqui. O infinito é o limite do infinito, então tem um limite também, tem uma fronteira e o limite de possibilidades de transformação, ou seja, do infinito, é infinitamente limitado. Eu sei que isso é paradoxal, que não faz sentido tático ou racional, mas pensa assim, pode ser que todo o finito seja infinito e todo o infinito seja finito, ou seja, a linguagem não apreende a realidade, então a realidade não apreende, quando você não consegue aprender a realidade, ela é infinitamente apreendida, então ela tem infinitas apreensões, mas essas infinitas apreensões são limitadas, porque a realidade é uma coisa só, então você pode apreender a realidade infinitamente, mas ela, para ser apreendida infinitamente, tem que ser finita, tem que ser realidade. Então esses jogos de linguagem, esses jogos de racionalidade, fazem sentido e fazem, eles nada mais, nada menos do que refletem o limite da imaginação, porque para você ter uma imaginação infinita, você tem que ter uma imaginação, e se ela é alocada com a imaginação, ela é finita, ela é infinitamente finita, é mais ou menos essa ideia. Voltando, uma pegada que eu queria falar sobre a coordonação da imaginação, na realidade, é por exemplo que você pode imaginar como eu vivia um ser humano há 3, ou há 10, ou há 20 mil anos atrás, que é equivalente a você agora, mas você não pode viver como ele vivia, então você não pode experienciar o que ele experienciava, você pode emular, a ideia é essa mesmo, é emular, você reproduz no presente uma imaginação, uma ilusão, uma alegoria, um holograma do passado, só que não é mais o passado, e o presente também não é mais o presente, porque o presente ele deixa de ser o presente a cada instante, enfim, a pegada é, a imaginação que você tem sobre as coisas do passado, elas não apreendem a totalidade do passado, porque a totalidade do passado é muito maior do que você pode aprender, ou do futuro ou do presente, porque você não tem a capacidade de computar toda a informação presente que está disponível no meio, a gente por exemplo não sabe ter o ponto de vista infinito, que seria a onisciência ou a onipresença, ou a onip... onisciência, onipresença, onipotência, onipotência, a gente não tem, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo atrás das minhas costas, e a minha visão é limitada, eu tenho uma perspectiva angular das coisas, que é nada mais, nada menos do que uma perspectiva restrita, minha perspectiva angular é os limites da minha sensorialidade, os limites da minha cognição, os limites da minha linguagem, os limites da minha racionalidade, os limites da minha sensibilidade, da minha... todos os limites que compõem o indivíduo, então eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo no outro cômodo da minha casa, e eu consigo imaginar, mas eu não consigo aprender, então o que eu quero dizer é, a realidade imaginativa, ela é... ou a realidade física mesmo, ela é formatada, ou seja, a gente tem uma informação que ela é computada, alocada, formatada numa fronteira, numa restrição, e aí a gente diz dentro dessa restrição o que essa restrição, como essa restrição funciona, a gente consegue interagir dentro desse englobamento fronteiriço, de possibilidade de lidar com aquilo, é grande, mas é limitado, então a gente não consegue imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo aqui, que morrer é bom, por que a gente não consegue imaginar, porque a gente está dentro da fronteira, da fronteira moral, da fronteira cultural, de que viver é bom, e que morrer, tipo, atirar na própria testa, ou, enfim, literalmente se matar, a gente não consegue qualificá-lo como bom, porque a gente literalmente atrofiou a nossa possibilidade de imaginação, então a imaginação é limitada, a imaginação é limitada ao ponto de que a gente não pode exercer coisas dolorosas, extremas, primeiro, porque a gente vai perder a nossa forma individual, a nossa forma corpórea e orgânica, segundo, porque a gente vai ter um afeto, um afetar o meio de maneira que é muito incômoda, então a gente atrofia a imaginação, atrofia o comportamento, atrofia e regra todas as nossas possibilidades de ação, de imaginação, de entendimento do mundo, então o nosso entendimento é uma coisa restrita, ele é informado no sentido de estar dentro de uma forma e ele é computado no sentido de que estar englobado dentro dessa forma, ou seja, entendido dentro dessa forma e restrito, absolutamente restrito a esse mecanismo de linguagem, a esse mecanismo simbólico, a esse mecanismo simbólico que representa todas as coisas, que é o alfabeto de todas as coisas, que é o alfabeto de todas as interpretações, que diz que existe um limite para a cor, que a gente não consegue imaginar uma nova cor, a gente já coloca uma fronteira e estabelece uma barreira intransponível, como a gente entende cor, limita, o dar o nome para a cor limita as suas potencialidades de existência, mas a gente pode, por exemplo, dizer que existe a cor ruído, a cor ruído é uma nova cor, mas racionalmente dentro da linguagem a gente não pode dizer que a cor ruído é uma nova cor porque a cor ruído é um som, então, você pode imaginar uma nova cor se você extrapolar a fronteira e você vai imaginar a nova cor chamando ela de ruído, a cor ruído ela nada mais é do que o som, e extrapolei, acabei de imaginar uma nova cor, faz sentido? Não, porque ela saiu da fronteira, a gente está atrofiado na fronteira de cor, a cor tem uma regra para ela ser um espectro eletromagnético de tal e tal modo e o ruído não é enquadrado na cor, mas se a gente quiser quebrar a fronteira da imaginação a gente quebra isso no sentido de expressão, no sentido de linguagem literária, mas mesmo assim acabou o limite físico, o limite sensorial bateu no limite de imaginação também. A gente vai reformular infinitamente o finito e vai ficar nesse paradoxo de o finito é finito, o infinito é infinito, o infinito é finito e o finito é infinito, que é uma lógica inlidável, sim, que dá em todas as possibilidades da imaginação e da existência. Tudo isso para dizer que, em finalizando o vídeo, porque ficou um vídeo extremamente confuso em certo sentido, que é complicado de se pensar numa imaginação limítrofe, porque a gente não consegue atingir o limite de nada, assim, tudo é grandioso demais. O nosso corpo cognitivo não apreende e aparece como infinito. Então, é tão longo, tão grandioso, tão distante, tão amplo, que a gente não consegue nem computar que a imaginação não tenha limite, mas ela tem limite. Ela bate no limite principalmente comportamental, principalmente de desistência. Você desiste de imaginar, você desiste de se comunicar de um outro modo, você desiste de fazer outros ruídos, você desiste de imaginar novas cores, você desiste de se comportar de maneira diferente, você mora numa casa por anos, você come alimentos equivalentes por anos, você se comporta de maneira mecânica, dia a dia, cíclica, essa ciclicalidade é tanto a mesma coisa quanto completamente diferente. Porque ela é passado, o passado não é a mesma coisa que o presente, o presente não é a mesma coisa que o passado, e cada instante do presente é diferente de um outro instante do presente. Então, as coisas se repetem e não se repetem jamais, ao mesmo tempo. E a imaginação está imbuída nisso, como eu falei, junto da linguagem, junto da sensorialidade, junto da representação artística, do pensamento artístico, que nada mais é do que a criatividade em si, e do pensamento racional, que nada mais é do que dizer as coisas, significar, conceituar e colocar simbologia e correspondência nas coisas. E através disso conseguir se comunicar informando uns aos outros, só que a informação ela precisa do limite da imaginação, porque se você não tiver um limite da imaginação, quando você informa, por exemplo, pega, por exemplo, quer ver? Óculos. Isso aqui é um óculos. Limite da imaginação. Se eu extrapolar que isso aqui não é um óculos, eu vou entrar em paradoxo. Se eu falar que isso aqui é uma banana, se eu falar que isso aqui é líquido, se eu falar que isso aqui é um ser vivo, já extrapolou os limites da linguagem e extrapola os limites da comunicação. Se eu me referir a isso aqui, você está usando um líquido, ele não vai se referir ao óculos, ele vai se referir à água ou alguma coisa líquida, porque tem um limite conceitual, um limite racional da comunicação informativa. Então, eu não posso me expressar livremente, porque se eu me expressar livremente, eu dou a entender algo errado, eu informo errado, eu me comunico de maneira equivocada. Então, eu tenho que falar para ele que ele está usando um óculos. e isso mata a imaginação e é o limite da imaginação. Você pode desconstruir isso, mas você vai ter que fazer uma desconstrução em processo, porque se você não tiver um processo de comunicação, de linguagem reestruturada que reinforme, que recrie um código, que recrie uma regra de comunicação, você não vai mais se comunicar com a pessoa. Você vai falar como um insano e a pessoa não vai te entender. E dá para perceber isso de maneira muito simples. Vá para um país diferente e começa a falar e ele não vai entender bolhufas do que você está falando, porque os códigos informativos são outros, porque a simbologia usada é outra, porque o ruído inferido como idioma é outro. E é isso. E tem limite à imaginação ali, porque a imaginação nada mais é do que o reorganizar, como eu falei. E você não pode reorganizar uma linguagem que você não domina. Você até pode, mas as pessoas não vão entender. Então, você pode escrever um livro em uma linguagem nova, ninguém vai entender, extrapolou todos os limites da imaginação e ao mesmo tempo bateu no limite da imaginação que é a forma. A forma que ele está dado, a linguagem que foi feita, é aquilo é o limite. Você pode reestruturar toda a linguagem, fazer um idioma pessoal e próprio, ele não vai ser comunicável, mas vai ser ali. O infinito da imaginação batendo no infinito da expressão, porque a expressão está se expressando, aquilo não pode ser apreendido de maneira infinita, embora possa ser apreendido de maneira infinita, ele não pode ser apreendido de maneira infinita, porque se você entender aquilo, é finito. Então, o infinito é finito. Se você entender aquilo, se aquela linguagem for decifrada, se aquilo tomar forma, toma uma infinitude, toma um conceito, toma uma realidade. Então, essa é a dicotomia. A imaginação, ela só é infinita quando ela não pode ser compreendida. se ela for compreendida, ela já não é mais infinita. E é isso. É bizarro, né? É divertido também. Esse foi o vídeo da OCP de O Limite da Imaginação, zoando, brincando com o quanto as coisas são complicadas e simples ao mesmo tempo. No campo das relações humanas, isso aqui vai para um monte de coisa, um monte de consequências. e a gente é regido por um monte de condutas mecânicas, de valores mecânicos, de comportamentos e entendimentos mecânicos extremamente limitados. Porque a gente precisa desses limites para que a gente consiga agir e interagir uns com os outros, senão a gente não consegue interagir uns com os outros. Mas acho que é isso. Vou acabar por aqui. Até mais pessoas, até um próximo OCP um pouco mais fora da caixa, que elabore coisas um tanto difíceis. Até para mim é difícil, logicamente. É difícil expressar essas coisas. Mas até mais pessoal, falou.